Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer perfumes para cada signo. Um monte de gente já fez esse vídeo, né, de perfumes para signo, então resolvi fazer o meu também. Vou dar a minha interpretação de que perfume combina com cada signo. Bom, ninguém é obrigado a acreditar e me levar ao pé da letra. Se você não concordar, não tem problema. Escreve aí nos comentários, assim, qual o seu signo e o perfume que você gosta de usar. Então vou começar com o signo de Ares. O ariano não gosta de ser contrariado. O ariano é super comunicativo, social também. É um signo que tem muita iniciativa, as pessoas de Ares têm muita iniciativa, não gostam de ficar paradas. E é daquele tipo de pessoa que fala mesmo, que tem para dizer, não é de ter papas na língua. Manda real logo de cara, não é falso, não é hipócrita. É aquele tipo de pessoa que, gente, conheço muita gente de Ares. E eu me dou muito bem com esse mundo, por incrível que pareça. Muita fama, mas na realidade, Ares faz amizade com todo mundo. Ariano faz amizade com todo mundo na maior facilidade. Então, o perfume que eu escolhi para a Ariana foi o Black Opium de Saint Laurent. Eu levei em conta que nessa minha seleção de perfumes, não só a fragrância, mas também a embalagem, a propaganda do perfume. E a propaganda desse perfume me faz pensar numa pessoa de Ares. Então, dêem uma olhada na propaganda desse perfume. Aí a mulher acorda no meio da noite. Aí ela veste um casaco, põe o salto alto e sai correndo pela rua no meio da noite. Correndo, 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 que nem um maratonista. Olha a cara dela, a cara de quem tá puta mesmo com o negócio. O casaco dela com a gola virada pra cima, do tipo assim, vou te dar umas porradas. Olha a cara da criatura. Aí você pensa que a mulher vai quebrar a cara do homem? Não, ela só queria pegar o perfume que tava na mão dele e o Black Opium. Então, eu acho que essa propaganda é a cara das pessoas de Ares. Então, que as por impulso, tem essa não de esperar amanhecer pra ir conversar na tranquilidade. Vai logo, resolve logo o que tem pra fazer. Foi lá pegar o perfume dela de volta que o cara levou, enfim. Então, pra mulher de Ares, o Black Opium. Touro. Então, a pessoa de touro, né, gosta de luxo, poder e riqueza. O taurino gosta de conforto, gosta de coisas de boa qualidade. A pessoa de touro é uma pessoa mais sossegada. O contrário da pessoa de Ares, que é bem ativa, ligada na tomada. O taurino não, mais relaxo, mais tranquilo. Gosta de conforto, gosta de coisas de qualidade e tal, não sei o que. O taurino tem fama de ser mão de vaca, mas ao mesmo tempo gosta de acumular coisas, né. De preferência, coisas de qualidade. Então, é meio paradoxo, meio complicado isso. Gosta de acumular coisas e ao mesmo tempo tem fama de ser pão duro. Bom, enfim. Para a pessoa de touro, eu escolhi o jersey de Chanel. Por quê? 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 Pessoas de touro, vocês devem gostar dessa marca, imagina. A marca Chanel. Porque é uma marca que tem muito prestígio, que evoca muita qualidade, tem muita credibilidade. E taurino é um signo conservador, gosta de... Não gosta de aventuras, gosta de investir na coisa certa, que ele tem certeza que é bom mesmo. Não tem erro, não vai ter engano, não é... Não fica buscando descobrir marcas novas, novidades. Ele gosta daquilo ali que, né, do tradicional. Então, para o taurino, o jersey de Chanel, que é um perfume com base de lavanda. Muito caro, por sinal. Mais caro do que a Nick Guttall, mais caro do que Giovanna Antonelli, mais caro que tudo isso. E uma fragrância, assim, ao meu ver, não vale o preço. Apesar que eu gosto muito dessa fragrância, mas é bem exagerado esse preço. Então, é... Realmente tá pagando a marca aqui. Mas, enfim, né? Se você gosta, que importa? Então, para você que é de touro, eu sugiro o jersey de Chanel. Para o signo de gêmeos. Gêmeos sou eu, né? Então, eu me conheço. Geminiano, muda muito de humor. Verdade, concordo. Gosta de estar atualizado, tem fama de fofoqueiro. Eu acho uma sacanagem isso. Eu acho uma sacanagem. Geminiano gosta de comunicar. Gosta de saber... Por isso que sempre que eu vou na boutique, que vejo as novidades, eu venho aqui comunicar pra vocês. Porque eu preciso comunicar. Pronto, comuniquei. Pronto. Então, para o Geminiano comunicador, jovial, que muda sempre de ideia, de humor e tudo mais, claro, eu sou assim mesmo. Eu adoro mudar de ideia, porque as coisas estão sempre evoluindo. Não tem porquê ficar parada sempre no mesmo lugar. Eu tenho que me adaptar, não é mesmo? Para o Geminiano, eu sugiro o Twilly Dermes. Por quê? Nesse perfume temos limão, gengibre, tuberosa, baunilha, o que mais? Tem tudo que eu gosto. Então, é um perfume que evolui na pele, é um perfume que um momento está de um jeito, no outro momento está de outro jeito. Exatamente como o Geminiano é. Então, para o Geminiano, sugiro o Twilly Dermes, um perfume jovial e bem diferente. Câncer. Câncer tem fama de ser romântico, sensível, nostálgico, sente saudades da infância. É um signo que tem fama de... O canceriano gosta de dar conselhos, gosta de ajudar os outros. E, principalmente, esse lado sensível do canceriano, nostálgico, que sente saudades dos tempos de infância. Então, para o canceriano romântico, nostálgico, eu escolhi o Gimauvin, de Remini Sansa, que tem esse cheiro de infância mesmo. Tem esse cheiro de marshmallow, que lembra a infância. A embalagem é super fofa, super romântica, igual aos cancerianos. Leão. O leão tem fama de ser forte, obstinado, gosta de chamar atenção, gosta de estar ali no palco, de ser o centro das atenções. Então, para o leonino, eu escolhi nada menos que o Jean Paul Gaultier, o classicão Tons. Por quê, gente? Essa embalagem foi inspirada no corpo da Madonna. Se eu não me engano, era isso. Então, Madonna é de leão, né? A embalagem da por cima é dourada, cor do leonino, e a fragrância, não preciso nem dizer, né? Chama a atenção mesmo, chega chegando, marca território, do jeito que o leonino gosta. Então, para o leonino, eu sugiro Jean Paul Gaultier, classicão Tons. Então, para o leonino, eu aconselho o classicão Tons, que com esse perfume, você vai conquistar muitos aplausos. Virgem. Virgem tem fama de ser muito perfeccionista, metódico, organizadíssimo. O virginiano gosta de tudo nos mínimos detalhes, presta atenção em cada detalhe, tudo tem que estar no lugar. Então, para o virginiano, eu sugiro o Narciso Rodrigues Forré, ou de Toilette, ou de Parfum, não importa. Por quê? Pelo nome, né? Narciso. Então, o virginiano busca isso mesmo, essa perfeição, essa beleza absoluta. Então, Narciso, o que vem de narcisista, me lembra o virginiano. Então, o Narciso Rodrigues Forré para os virginianos. As virginianas. Libra. Libra tem fama de bonzinho, delicado, romântico, educado, não gosta de desagradar ninguém, tem fama também de puxar saco, tem fama de falso, mas enfim, vamos falar só das qualidades. Libriano é elegante, gosta de coisas refinadas, não gosta de nada exagerado. Libra é equilíbrio, tudo tem que ser elegante e equilibrado. Pronto. Então, para a Libriano, eu sugiro Munguerlão, porque, né, é elegante, é fino, requintado, como a Libriana gosta. E romântico ao mesmo tempo, né, porque Libra também é um signo muito romântico. Libriano detesta ficar sozinho. Escorpião. Escorpião tem um coração enorme. Apesar de ter essa fama aí que o povo fala, que escorpião, veneno, ciclá, 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 ciclá. Eu conheço uma penca de gente de escorpião. Esse pessoal tem uma empatia enorme, eles escutam os problemas dos outros, eles gostam de ajudar. Tem muita gente de escorpião que trabalha na área da saúde, por exemplo. São pessoas que gostam de ajudar os outros, gostam de cuidar dos outros. Agora é aquela coisa, né? Aquela coisa. Não seja traíra com alguém de escorpião, porque, já sabe, não tem perdão. Não tem perdão, e aí já era. Perdeu o amigo pra sempre. Mas o escorpião é muito maneiro, é muito gente fina, ele tem um coração enorme. O outro lado de escorpião também é a sensualidade, aquelas coisas todas. E eu não poderia escolher outro perfume que não, o Abanita de Molinar, que eu acho esse perfume a cara de escorpião. É, a cara de escorpião. Sedutor, misterioso, ao mesmo tempo, sabe, aquelas coisas? Que chama atenção, que marca território, que deixa seu veneno. Abanita de Molinar, escorpião, pra você, ó. Sagitário. Sagitário valoriza muito as amizades, é o signo mais otimista do zodíaco, é aquele lá que se joga mesmo de cabeça, não quer nem saber, porque ele sempre acha que tudo vai dar certo. Sagitário sempre acha que tudo vai dar certo. Se você tá deprimido pra baixo, procura alguém de Sagitário que vai te levantar, vai te empurrar, vai te jogar pra frente. Porque com esse povo não tem tempo ruim. Só que Sagitário também gosta de sempre ter razão, é aquele tipo de pessoa que dá um boi pra não entrar numa briga, mas depois que entra, dá uma boiada pra não sair, né? Gosta de sempre ter a última palavra, adora um debate, adora exprimir suas ideias, suas opiniões. Sagitário é muito fiel às suas crenças pessoais, assim, aquilo que ele acha que é, e pronto, dificilmente vai mudar de ideia. Então Sagitário é meio cabeçadura mesmo. Mas é gente boba, é aquele pessoal maneiro que a gente sai pra se divertir, sabe como é que é, né? Então, pra Sagitariana, eu sugiro o 611 de Giovanna Antonelli, porque é um perfume alegre, é um perfume ensolarado, é um perfume forte, ativo, que chama atenção, um perfume diferente, um perfume que tem, que é jovial, enfim, tudo isso, eu acho que combina com o estilo da Sagitariana. apesar que eu já conheci Sagitário que usa de tudo, né? Já conheci Sagitário que usava Angel, Sagitário que usava uns perfumes bem delicadinhos, do tipo Miss Dion, esse negócio bem, bem, sem graça, mas enfim, Sagitário tem pra todos os gostos. Então, eu sugiro esse daqui, o da Giovanna Antonelli, porque eu acho que é bem ensolarado, bem cheio de fogo, do jeito que o signo é Capricórnio. Capricórnio é chique, é discreto, é elegante, não gosta de se meter em confusão, não gosta de arrumar e querer ficar com ninguém, é trabalhador, mas no sentido, assim, que ama o trabalho. Então, pra Capricorniana, que é uma pessoa elegante e fina, eu escolhi o Acorde Chique de Yves Rocher, porque esse perfume, ele é, ele é fino, ele é chique, ele é feito com bons ingredientes, ele é requintado, não é todo mundo que vai estar usando esse perfume, vai ser um perfume exclusivo, e combina com o estilo clássico, fino, do Capricórnio. O Acorde Chique de Yves Rocher. Aquário. Aquariana é vanguardista, gosta de revolucionar, não gosta de seguir regras, é oposto de Capricórnio. O Aquariana é rebelde, é revolucionário. Então, pra o Aquariano, eu escolhi o Manifesto de Yves Saint Laurent, o Manifesto de Yves Saint Laurent, que, inclusive, eu conheço gente de Capricórnio, que, inclusive, eu conheço gente de Aquário que usa esse perfume. Então, tem tudo a ver. Manifesto, Aquário, goste de um manifesto. Então, pra você de Aquário, que rebelde, que não aguenta ser lugar comum, essa vida injusta, pra você, o Manifesto de Yves Saint Laurent. E pra terminar, peixes. Fernanda Grilo, filha, olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Tô brincando. Então, peixes também é um perfume. Peixes também é um signo que tem um coração enorme, que gosta de ajudar os outros, apesar que tem gente que não concorda. Peixes gosta de contar a vida pra todo mundo, não faz confiança, confia em todo mundo, faz amizade com todo mundo, acredita em todo mundo. Peixes gosta de coisas sobrenaturais, de coisas esotéricas, de coisas de outro mundo, porque peixes tem a cabeça lá, né, no mundo das estrelas. Então, pro peixes, eu escolhi o Lulita Olimpica, porque, segundo dizem, tem cheiro de fadas. Então, peixes, eu acho que fada combina contigo. Você deve gostar de cheiro de fada. Nenão, Fernanda Grilo, filha, fala pra mim se você acredita em fadas. Então, até aqui o perfume tem cheiro de fadas para o pisciano. Lulita Olimpica é tradicional, antigo vintage, que foi descontinuado. Pronto. Então, isso aqui é só uma brincadeira, gente, ninguém precisa me levar a sério, não, tá? É só pra descontrair. E fala pra mim aí nos comentários qual é o seu signo e qual o perfume que você gosta, que aí a gente vai discutindo pra ver se tem alguma coisa a ver ou não. Eu não sou nenhuma astróloga, óbvio que, pra quem leva a astrologia a sério, sabe que é muito superficial se basear unicamente no signo solar, né? Porque tem todo um mapa, um monte de coisa envolvida que pode influenciar na personalidade da pessoa, pra quem acredita em astrologia, é claro. Então vou terminando por aqui, até a próxima, bisu, tchau!